Estimados, muito boa noite, estamos aqui no sul, faz um frio danado, só o Bruce ali, que é mais novo, ele está com ar-condicionado e tal, mas é um prazer estar com vocês aqui, concluindo esse ciclo, o Sandro estava recordando que a primeira reunião que nós fizemos para decidir, esse grupo foi dia 12 de março do ano passado, precisamente quando todo mundo tomou, digamos, a consciência sobre a pandemia, que aí eu lembro que inclusive comecei a cancelar minhas viagens, foi precisamente no início de março, Sandro, e depois o Francisco recordou aqui que a gente começou em julho e agosto, e estamos concluindo aqui a 14ª exposição no Saber Absoluto, que é a conclusão da fenomenologia. Mas eu vou fazer uma breve apresentação, depois nós vamos fazer a discussão sobre o Saber Absoluto, vamos tecer comentários em geral sobre o Saber Absoluto e sobre a fenomenologia em geral, e vamos terminar fazendo alguma discussão entre nós aqui, que é de interesse de todos vocês, naturalmente, sobre o futuro do grupo e o debate sobre a ciência da lógica, etc. E a transição entre o estudo da fenomenologia e a ciência da lógica. Vai tomar um tempo, já adianto aqui, mas nós vamos fazer algumas discussões sobre Marx, etc. Aqui os camaradas vão poder... Toma um tempo, já adianto aqui. Expor aqui, deixa eu tirar o áudio aqui. E, bueno, sobre o Saber Absoluto, eu vou fazer uma breve exposição, que começa assim. Chegamos, finalmente, no Saber Absoluto. O itinerário do Espírito nos brinda agora uma paz que não podíamos acessar nos capítulos anteriores, pois, no turbilhão do movimento, tal paz não poderia existir. A advertência contida naquele prefácio, considerado por Hegel como desnecessário, indicava claramente que o espírito nunca está em repouso, mas sempre tomado por um movimento para a frente. Eis a razão pela qual o idealismo hegeliano teria que buscar, nas formas desse mundo errático, a confirmação de suas premissas, e, particularmente, de sua premissa. No entanto, nesse mundo real, a consciência de si não fazia outra coisa senão percorrer o mundo do espírito alienado de si. Jamais poderia encontrar porto seguro ou a paz necessária para afirmar sua verdade. Agora, no Saber Absoluto, sabemos que, para a consciência, a coisa é eu. Por isso, Hegel afirma de imediato, não deixando margem à dúvida, a extrusão da consciência de si põe a coisidade, razão pela qual, e de maneira agora pouco surpreendente, essa extrusão não tem apenas um signo negativo, mas, precisamente, seu oposto. É um signo positivo. Não só para nós, diz Hegel, ou em si, mas para ela mesmo, que é o parágrafo 788. Aqui tudo funciona de maneira clara e ainda surpreendente. A ideia por si mesma, a revelia do mundo, pois o ato de extrusão que tanto ruído trouxe na análise do agir, agora está liberado completamente dos azares, dúvidas, determinações e contradições inerentes às formas anteriores. O objeto é nulo, declara Hegel. A consciência de si suprassumiu o objeto ao extrusar-se e, de maneira lógica, recuperou para dentro de si aquela extrusão e objetividade, aquela exteriorização e a objetividade. A totalidade, tão buscada durante toda a obra, agora está garantida plenamente nesse surpreendente movimento em que a consciência de si suprassume o objeto que nada mais era do que sua própria exteriorização. Podemos sacramentar, o idealismo é explícito. À filosofia e, portanto, ao saber filosófico, cabe precisamente a tarefa de reunir as determinações do objeto, a saber, o ser imediato, aquele que se torna outro e, por fim, sua expressão universal. Agora, a totalidade está afirmada como produto do pensamento por si mesmo. Impõe-se, portanto, a reconciliação do espírito com sua própria consciência, como se estivéssemos diante de um movimento unicamente interior, razão pela qual o espírito, certo de si mesmo em seu ser aí, não tem por elemento do ser aí outra coisa que esse saber de si mesmo. Nesse contexto, o agir, ao contrário dos capítulos anteriores, quando revelava mais completa a negatividade, agora assume o seu caráter positivo. A reconciliação da consciência com a consciência de si. Consciência de si e ser para si finalmente unidos. Aqui, aquela força portentosa do negativo, anunciada lá no parágrafo 32 do prefácio, afirmada como a energia do pensar, do puro eu, agora foi subassumida completamente pelo espírito que se sabe espírito. E, finalmente, apenas figura como águas do passado, incapaz de mover moinhos futuros. A morte de todas as formas anteriores é o alimento, de fato, da vida do espírito. A consciência nunca deixou de ser o ser aí imediato do espírito, que demanda, desde sempre, uma reconciliação após sua exteriorização. O espírito encontra nesse mundo apenas um meio de alienação que deve necessariamente retornar a si para afirmar sua verdade e confirmar o conceito. Essa consciência é a autoconsciência que reclama a confirmação de sua premissa na exteriorização e que, portanto, deve reconciliar-se consigo mesma, na forma do saber absoluto. Portanto, nenhuma das formas percorridas ao longo da fenomenologia poderia, de fato, satisfazer essa premissa que, não obstante, tanta ilusão nos trouxe. Tanta ilusão, eu digo, trouxe para mim mesmo. Ilusão de que, no abrir e fechar de suas formas, nos remetia ao vai e vem do mundo real e nos revelava seu conteúdo ou substância, mesmo que ainda distante do conceito. Mas, precisamente, nesse movimento e nessa distância, exibia a necessidade premente de acessar ao conceito. Tudo funciona como se, desde o começo, todos os movimentos da consciência em busca de si mesma afirmassem a busca da totalidade que, para acessá-la de maneira conciliada, teria que, necessariamente, passar pelos azares do mundo. Mas, um mundo como quase um acidente, quase uma contingência. O saber absoluto é a última figura do espírito, diz Hegel, nesse parágrafo 798, definido como o espírito que se sabe em figura do espírito, ou seja, é o saber conceituante. Mas, se o saber absoluto é o espírito que se sabe em figura de espírito, ou seja, é o saber conceituante, a ciência produz, por seu lado, o conceito, mas podemos afirmar também que, no conceito pressuposto, já estava também a determinação da ciência na obra filosófica, no idealismo filosófico de Hegel. O espírito que se percorre a si mesmo para manifestar o conteúdo na forma do conceito. Não posso evitar aqui uma palavra sobre a religião, aqueles capítulos sobre aquele capítulo sobre a religião que, até hoje, me atormenta aqui, pessoalmente. Aquele estranho capítulo no qual a dialética hegeliana caminha de maneira igualmente firme e convicta, mas nos remete para um terreno surpreendente. É claro que, ao afirmar a importância do iluminismo, em que toda fé de caráter religioso se evanesce diante da ciência, Hegel não deixou de afirmar também ali o que chamou de a religião do iluminismo. Os momentos do espírito apareciam de imediato como consciência, a consciência de si, a razão, e o espírito propriamente dito, sem, contudo, figurar a consciência do espírito. É verdade que, em larga medida, o espírito se apresenta como religião, seja na religião da arte ou na religião manifesta ou revelada. No parágrafo 761, Hegel diz, O saber especulativo é o saber da religião revelada, o que, de fato, abre as portas para a busca do saber absoluto. A consciência religiosa abriga, portanto, o conceito do espírito que sabe a si mesmo como espírito, porém não de maneira plenamente desenvolvida. Mas qual, afinal, o conteúdo dessa religião? Ora, escrevo eu, é uma representação do espírito que assim deve ser, porque o espírito que se sabe desenvolvido, assim como o espírito, é a ciência. A ciência é a efetividade do espírito, o reino que ele, para si mesmo, constrói em seu próprio elemento. Está lá no parágrafo 25 daquele prefácio. A religião, nesse contexto, não passa de um acidente de percurso do espírito, tal como foram todas as formas anteriores que se apresentavam e evanesciam de maneira inexorável como o caminho necessário para a afirmação do saber absoluto, o saber que se sabe a si. O terreno concreto dessa fenomenologia é produto daquilo que Hegel chamou o gigantesco trabalho da história universal, lá no parágrafo 28, mas que não poderia ser de outra forma, é apenas e tão somente um terreno em que o espírito confirma a sua essência, afirma a necessidade do conceito e busca a sua totalidade para além das aparências ou das formas fenomênicas. No entanto, esse processo puramente especulativo que afirma o saber absoluto indica algo grave. As contradições e antagonismos do mundo real cessam. É como se a compreensão do mundo fosse, de fato, a reconciliação do homem com o mundo que lhe foi hostil até ontem. Eis a fonte na qual nasce aquela máxima, segundo a história, existiu, mas não há mais história. Os azares do mundo concreto não contam mais, são impotentes para tocar no conceito ou no saber absoluto. Aquela história, objetivamente real, que é, de fato, a base para afirmar o idealismo objetivo de Hegel, agora cessa a sua potência. O saber absoluto, posso considerar aqui a própria filosofia hegeliana, dá conta do recado plenamente e nada mais pode surpreendê-la na paz conquistada. É claro que podemos supor que aquela história real não era, senão para Hegel, a própria história da filosofia, como expressão da única ciência capaz de explicar o mundo que temos sob nossos pés. O saber absoluto é, portanto, o último movimento da história e, em consequência, retém, finalmente, o conceito puro. A separação entre sujeito e objeto também está extinta, digamos assim. A filosofia hegeliana toma o lugar do homem real em pleno conflito e se apresenta como saber absoluto. A filosofia é a verdade e pode, finalmente, provar os limites daquela verdade matemática ou, mais importante, da própria verdade histórica, considerada por ele como superior à primeira. Também está extinta a diferença entre saber e verdade, reunidas agora no saber absoluto. A trajetória da verdade sob o invólucro da certeza sensível, da razão observadora, da vida ética, etc., agora não são mais obstáculos ao livre circular do saber absoluto e suas contingências. Ao contrário, é precisamente seu corolário. Da mesma forma, aqui o agir não possui mais função alguma, pois o saber absoluto já aprendeu com sua praxis tudo o que era necessário para saber sobre o seu real funcionamento e a plenitude de seu saber. uma vez acessado o conceito, um conceito que se sabe conceito, o tempo necessariamente cessa. E eu poderia dizer que esse tempo é um tempo histórico que cessa. Hegel é absolutamente explícito a respeito no parágrafo 801. Consciência e conceito estão em oposição, mas em vias de conciliação. No conceito, diz Hegel, os momentos são anteriores ao todo que se implementará. Na consciência, ao contrário, é anterior a esses movimentos. Está pressuposto, portanto, mas é um todo ainda não conceituado. Por isso Hegel conclui que o tempo é o conceito mesmo e se manifesta dele enquanto não aprende seu conceito puro, ou seja, enquanto não elimina esse próprio tempo. A experiência é também redefinida, não a partir de formas fenomênicas, mas como condição para o saber. Diz Hegel, no parágrafo 802, a experiência é exatamente isso, que o conceito, e ele é o espírito, seja em si substância e assim objeto da consciência. O espírito é, em si, o movimento que é o conhecer. A transformação desse em si, no para-si, da substância, no sujeito, do objeto da consciência, em objeto da consciência de si. Isto é, em objeto igualmente supra-assumido, ou seja, no conceito. No entanto, para a plena realização do espírito como consciência de si, é necessário que esse espírito tenha se consumado como o espírito do mundo. O elogio à religião, contido no capítulo anterior, tem agora uma mediação importante. O conteúdo da religião proclama no tempo, antes mesmo da ciência, o que de fato é o espírito. No entanto, diz Hegel, somente a ciência é o verdadeiro saber do espírito sobre si mesmo. Naturalmente, aqui eu estou brigando comigo mesmo e a minha escassa compreensão, ou ainda a minha difícil compreensão do capítulo da religião. Portanto, podemos dizer, ou concluir, que é o espírito que produz no seu itinerário a história, e não o contrário, como muitas vezes, na fenomenologia, o filósofo nos fez acreditar, exibindo as marcas do seu idealismo objetivo ao tratar da evolução da filosofia como expressão da consciência de si e para si. No início da fenomenologia, Hegel afirmou que vivemos numa época em que a universalidade do espírito está fortemente consolidada e a singularidade, como convém, tornou-se tanto mais insignificante, em que a universalidade se aferra a toda a sua extensão e riqueza acumulada e as reivindica para si. A parte que cabe à atividade do indivíduo na obra total do espírito só pode ser mínima. Assim, ele deve esquecer-se, como já o implica à natureza da ciência. O indivíduo deve vir a ser e também deve fazer o que lhe for possível, mas não se deve exigir muito, já que muito pouco pode esperar de si e reclamar para si mesmo. Agora, no final da jornada, proclama com a mesma convicção. O reino dos espíritos constitui uma sucessão na qual um espírito sucedeu a um outro e cada um assumiu de seu antecessor o reino do mundo. No entanto, esse caminho é a rememoração dos espíritos como são neles mesmos e como desempenham a organização do seu reino. O seu ser aí livre opera na história. Sua organização conceitual é a ciência, o saber que se manifesta. Unidos, a história conceituada formam, diz Hegel, a rememoração e o calvário do espírito absoluto. bom, esse é o comentário que eu gostaria de fazer sobre o espírito absoluto. Pode colocar todos aí na tela, Matheus. para dividir com os camaradas que, na verdade, deram suco e seiva para esse curso, para análise da fenomenologia, e a gente começar um debate sobre o espírito absoluto. Os camaradas estão livres para fazer seus comentários e ampliar essa breve exposição. Quem quer começar? Bem, eu queria começar dizendo, Nildon, excelente texto, hein? Expôs aqui em 19 minutos, mas foi fantástico, né? Trouxe ali toda uma, até uma rememoração, inclusive, do nosso último encontro, né? A Religião Manifesta. Foi muito bom, muito bom mesmo, parabéns. Excelente. Excelente, camarada. Ainda está longe, ainda está longe da perfeição. Muito longe. Alguém quer começar com um comentário? Eu queria fazer uma pergunta. Nildon, uma pergunta que é um tema que a gente conversa bastante lá no nosso grupo de estudos, e eu sei que você tocou nesse assunto tratando no seu texto, e eu queria ouvir um pouco mais de você como é que tem sido essa tua experiência com a obra, né? Agora que você, né, identificou, como você mesmo colocou no seu texto, né, a figura da religião, né, o conteúdo absoluto da figura da religião, e a importância dela para esse desdobramento do espírito, né, para o conceito. Como é que você desdobra um pouco mais esse teu raciocínio, a figura da religião e o conceito, né, que é alcançado como um saber científico, que é a filosofia, e que é quando, né, o espírito já conhece a si mesmo sem mediações, ou seja, sem nenhuma figura necessária que determine uma relação. Como é que você, eu queria que você falasse um pouco mais desse papel, dessa função da figura da religião. Bem, quando nós, eu queria expor aqui para todos os que nos escutam, não é, quando são aqui os 60 gloriosos que nos escutam, quando nós entramos nesse capítulo sobre a religião, eu manifestei a minha mais absoluta perplexidade, eu fiquei estarecido com esse retorno do Hegel à religião. É claro que a religião é quase que como esse contato com o espírito absoluto sem nenhuma mediação, e necessariamente é um grau de consciência do povo como tal, como é que o povo vai conhecer, como é que aquela eticidade, que é o domínio do povo, vai conhecer o espírito absoluto historicamente pelo efeito da religião. Bom, o que está cada vez mais claro para mim aí é que aquela minha decepção com o Hegel empica em precisamente a necessidade de superação dialética da religião, como um saber alienado, como um saber que não sabe de si ainda, e que Hegel valoriza no mais mínimo detalhe. Então, o que eu estou aproveitando lá agora é ver como ele, naquele mundo, chamemos assim, místico da religião, ele ainda vai manejando todas as categorias da dialética para expor os seus limites objetivos e afirmar a necessidade do espírito absoluto. O espírito absoluto não pode se confundir, digamos assim, aqui com aquele pântano que é a religião, e que Hegel, precisamente, no operar das categorias, vai colocando a necessidade do conceito, ainda naquela escuridão, ainda no mundo daquelas trevas. Então, eu lembro que você e o Francisco estavam muito mais, digamos, habituados, como se vocês estivessem esperando chegar àquele capítulo. E o Sandro manifestou, dizia, olha, isso para mim aqui eu estudo, etc. E eu fiquei completamente deprimido, digamos assim, diante da emergência daquele fenômeno da religião. Como? Depois de todo aquele itinerário do espírito, das suas formas rigorosas, que me colocava em contato com o mundo real dos homens, sugerindo ali de maneira muito clara esse idealismo objetivo do Hegel, que antes de me afastar do mundo real me colocava em contato com o mundo real e me iluminava o mundo real, o movimento do mundo real, como é que nós podíamos sofrer aquela regressão que era o capítulo da religião? Então, eu fiquei, eu lembro que quando a gente avançou nos parágrafos, quero contar aqui para os camaradas, eu estou lendo a fenomenologia, estudando a fenomenologia pela primeira vez. Então, eu ainda perguntei, escuta, o Hegel está tratando de maneira irônica? E eu lembro que o Francisco disse, não, é muito sério. Na boa consciência, né? Na boa consciência. Na boa consciência, exatamente. No exercício da boa, no domínio pleno da boa consciência, eu ficava assim, e já, bom, mas ali o espírito absoluto se manifesta, ainda que não plenamente desenvolvido, né? Então, agora, quando eu retornar para o estudo, claro, sistemático da fenomenologia, mas sobretudo no capítulo da religião, eu tenho clareza que o mais importante a captar ali é precisamente a crítica, também a religião como parte do espírito alienado, né? O espírito que não é sabedor de si ainda, que ainda não está colocado como um movimento em Hegel puramente especulativo e que se apropria, digamos, das formas mundanas para afirmar precisamente a necessidade do conceito. Então, é isso que eu diria hoje sobre o tema da religião. Eu sei que vocês trataram de maneira muito mais exaustiva e com maior precisão o capítulo da religião nas três aulas do capítulo da religião, né? Porque foram, é um capítulo denso, complicado, né? Como, aliás, toda a fenomenologia, mas eu, pessoalmente, tive muito mais dificuldade em qualquer capítulo, no capítulo sobre a religião do que qualquer outro. Se nós compararmos o capítulo 4 com o capítulo da religião, o capítulo 4 é uma beleza, é uma beleza que cai no teu colo logo que tu vai lendo, tu vai vendo ali, já aparece o tema extraordinário do trabalho, né? Mas na religião, ao contrário, na religião, é uma forma de tratar a forma mundana do espírito absoluto e o papel da filosofia, não é? Quando eu lia, para mim, ainda não estava absolutamente claro, né? A despeito de vocês aqui orientarem, dizer, bom, a filosofia que vai dar conta desse mundo caótico é a própria filosofia do Hegel, é ele que se coloca como o personagem histórico, dizendo, bom, agora que cessou tudo, porque eu já fiz uma revisão completa, inclusive esclarecendo a função dessa religião. Então, é isso que pegou para mim. Desculpa, camarada, agora só para complementar a pergunta que eu tinha feito sobre religião, e a questão do fim da história, você acha que, como é que você agora, comentando o saber absoluto, como é que, entre essa, ou como é que se trata agora essa questão do fim da história, dá um fim da história? Depois dessa, eu quero emendar uma pergunta também. Bom, o negócio do fim da história aqui, que a gente tratou um pouco, e eu agora observo aquelas conversas que quando saiu o Fukuyama com o Último Homem e o Fim da História, etc e tal, aqui tem uma densidade e uma trama que não se pode cancelar a história. Isso é a pretensão, eu diria, é a pretensão de Hegel de dizer, a filosofia do mundo doeu como concluída a tarefa. Aqui, na fenomenologia, eu não conheço a ciência da lógica, ele diz, bom, aqui eu chego no auge, mas, claro, esse fim da história é no auge no seguinte sentido, todas as contradições anteriores estão agora elucidadas, mas o mundo não para de colocar questões, não é? Como Marx já resolveu, nos manuscritos econômicos e filosóficos na ideologia alemã e na própria obra do Marx, ele dá um destino para aquele beco sem saída que supostamente Hegel entrou, dando por concluída a tarefa da filosofia, da compreensão do mundo, não é? Quer dizer, tem um sentido, tem uma pretensão intelectual e tem um sentido lógico ele dizer, bem, até aqui a história cumpriu o seu dever, que já estava lá no prefácio quando ele diz, olha, a universalidade está posta e o espírito se encontra nela, então, lá ele diz, não peçam muito do homem, o homem já não, o indivíduo, o indivíduo não pode muito e é quase ele dizendo, e a filosofia agora não pode muito porque eu já dei conta dela, mas, como nós vimos, a história é uma coisa maravilhosa porque ela abriga contradições, só uma última observação sobre isso, Bruce, quando ele trata do iluminismo, ele, no capítulo do iluminismo, é uma crítica também muito bem feita ao tema da religião, mas ele depois também submete a solução que ele dá ao que ele chama, que eu resgatei aqui, a religião do iluminismo, e diz, bom, ela também abriga uma contradição que ela não pode resolver. Bom, e ele, de fato, dá uma, eu, uma das coisas que eu vou fazer agora é ler aquele livro sobre o que é a ilustração, o iluminismo do Kant. Eu vou fazer porque o Chico pode torcer o nariz, mas eu tenho que fazer. Qual é o abismo? É um bom livro. É um abismo que se separa entre Kant e Hegel no trato do iluminismo, porque certamente Hegel triturou o Kant. Eu já sei que tem um crime, eu já sei que tem um crime lá, mas como diria, preciso saber como. Tem um cadáver, o problema é como é que se chegou a esse cadáver. É isso que é a beleza da fenomenologia. Muito bom. E é a beleza disso. claro, aquele, aquela impressão, quer dizer, aquela, o Hegel é tão convincente no seu esquema filosófico que tu flerta com a ideia de que efetivamente no seu esquema cabe ele dar por concluída a tarefa filosófica. E dar por concluída a tarefa filosófica como se fosse concluída a tarefa do mundo. Mas o mundo tem sua revanche permanente contra a filosofia. E aquele motor que ele diz está lá no começo, que é impulsa sempre para a frente, continua aqui. Aliás, essa ideia que no Marx, eu sempre peguei isso de ouvido na política, Marx tem uma fé no progresso, isso é tudo uma bobageada completa. O que o Marx tem é um conceito de que essas contradições são superadas num nível superior e que coloca novas contradições. E isso está plenamente desenvolvido também em Hegel, ainda que possa dar a impressão que num determinado momento esse motor da história que são as contradições cessam e o espírito encontra uma paz quando se reconcilia com ele próprio. Isso é muito bonito, esteticamente muito bem montado, muito sedutor, mas é rigorosamente falso. agora eu quero inventar a minha pergunta, mas o texto do Kant vale a pena ler, sim, é um texto bonito, mas é que ser partido do que o Hegel fala iluminismo para o Kant vai ser uma... Uma covardia. É, Kant tem aquela ingenuidade ainda da época, é um pensador pré-revolucionário, mas o que eu queria emendar então, nisso que o Bruce falou, na pergunta do que você falou, assim, na medida então, que o espírito reconcilia-se consigo mesmo, a gente chegou no saber absoluto, e o saber absoluto, como a gente sabe, é a lógica, ela é o sistema propriamente, qual que é a sua perspectiva, o que você acha que te espera na lógica, por que a gente deveria ler a lógica então, se todo o motor das contradições cessou até agora, qual que é a perspectiva que você tem com a leitura da lógica, o que você acha que te aguarda o Hegel usa a expressão nesse reino da sombra, essa pergunta é boa, aí eu fico imaginando que é quase como o rigor do Hegel para dar conta desse saber absoluto por si mesmo, esse saber absoluto não pode ser, não pode estar abandonado ao mundo ao seu azar, ele vai ter que encontrar todas aquelas promessas que nós tivemos anteriormente, a ideia das leis objetivas, a ideia de um comportamento em que os fatos, que o espírito é ordenado, quase, quase como matematicamente, sem as imprecisões, sem as impurezas já daquele agir, submetido a pressões de todo tipo, a contradições de todo tipo, a contingências de todo tipo, em que o saber absoluto não mais peca por nenhum engano e não perde tempo onde ele realmente tem que explicar todas as coisas, ele tem que explicar a religião, ele tem que explicar o iluminismo, ele tem que explicar as leis, ele tem que explicar o Estado, lá o espírito seria quase como o deleite do espírito consigo mesmo, vendo quais seriam as regras do seu funcionamento num nível de abstração absurdo, quer dizer, é isso que eu estou esperando lá, eu estou influenciado aqui por um comentário do Engels sobre a dialética hereliana, quando ele diz, olha, o Hegel quer, mais ou menos assim, eu vou ter que voltar a ideia do Engels, que acho que é uma crítica, não estou lembrado agora, acho que é uma crítica a Schellen, um pequeno texto do Engels, nas obras filosóficas dele, que está publicado em espanhol, ele diz, olha, o Hegel quer colocar a dialética na lógica dos números, quase como se ele estivesse voltando a uma lógica matemática, aquela verdade matemática que ele trucidou, que ele disse, olha, a matemática se pavoneia aqui com sua verdade, mas ela está atrás da verdade histórica, e a verdade histórica, por sua vez, está atrás da verdade filosófica, e na verdade a verdade filosófica é a minha própria filosofia, mas é isso que eu estou esperando, então o domínio dessa lógica, de um nível de idealismo que já não flerta com nenhuma determinação objetiva, em que o espírito livre, digamos assim, o espírito livre se ordena a si mesmo, já sem, talvez com os rigores da ciência, da época de Hegel, talvez o Hegel, só respeito aqui, o avanço científico, que é no terreno das ideias, sem nenhuma conexão com aquilo que Marx e Engels vão fazer, é observar os avanços na química, na biologia, que eles começam a observar e tentar analisar a ciência não como uma abstração em si mesma, mas como resultado das relações de produção, dos antagonismos, das contradições da sociedade em que eles viviam. Então é isso que eu estou esperando, Francisco, não sei se corresponde a isso, você que já andou naquelas águas turbulentas, ou que é daquelas águas calmas, digamos. Calma, calma, nível mais... Eu queria, eu queria só só como a título de provocação, ler uma partezinha aqui da lógica. O sistema da lógica é o reino das sombras, o mundo das essencialidades simples, libertado de toda a concreção sensível, o estudo dessa ciência, a estadia e o trabalho nesse reino de sombras é a formação absoluta e a disciplina da consciência. impulsiona aí uma ocupação afastada das intuições e dos fins sensíveis, dos sentimentos e do mundo meramente opinado da representação. Considerado por seu lado negativo, essa ocupação consiste no afastamento da contingência do pensar raciocinante e da arbitrariedade de deixar vir à mente e valer essas ou aquelas razões opostas. Você vê que você acertou, Você acertou, hein? Eu acertei. Mas foi só intuitivo. Eu acertei aqui e foi só intuitivo. Ô, Francisco, deixa eu aproveitar esse teu comentário porque a ciência da lógica é um nível de, vamos dizer, abstração absoluta. Não lida mais com o Seraí, não lida com mais nada. Lida com a forma do Seraí. Ele não lida com o Seraí particular. Então, aí tem um ponto interessante que eu queria que tu, até a gente conversou isso no nosso último encontro, seria, não há mais, embora existam mediações, mas não há mais negação determinada. E mais uma coisa, Bruce, não só uma negação determinada, mas como é que fica o movimento na ciência da lógica? Esse é o ponto, essa pergunta, porque o movimento, ele existe, do ser, o devir, Tá, 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 é o momento da categoria. Isso, mas não há mais aquela operação de uma negação determinada, suprafinido, ou há? Ah, mas ela é um outro tipo, porque ela já não é uma negação determinada, de uma consciência que tá oposta, mas sim, é uma oposição completamente, não há oposição com o outro de si, mas somente a si mesmo. Então, é o puro automovimento do conceito, mas assim é negação determinada. A diferença é... No interior do movimento do conceito? Exato. Tem determinações? Não tem. E, não, do mesmo modo como a gente pensa, assim, é o capital do Marx, né? É o nível de abstração, obviamente, não tão grande quanto é aqui, que a lógica fala só das essencialidades puras, né, das categorias, mas a gente pensa, assim, que você tem no desenvolvimento do conceito de capital, ele põe as suas determinações, na apresentação do texto, ele vai pondo as determinações e a gente vai aprendendo todas elas. A lógica vai ter essa estrutura. Só que, obviamente, o Hegel, o idealismo do Hegel, vai forçar ele a... Como é um outro tipo de operação que está sendo ali com algo muito mais concreto e no qual o caráter lógico, ele é apenas consequência da lógica do objeto e não algo imposto ao material, tudo isso a gente vai ver também. Mas... No Marx está a relação entre o lógico e o histórico, né? E no Hegel, então, na ciência da lógica, esse histórico, ele sai sobrando, ele desaparece. A história não aparece, de certa forma, a história não aparece na lógica, mas a lógica seria, de certa forma, aquela... a explicitação das categorias que possibilitam a história. Isso. Mais ou menos isso. Do mesmo modo, assim, que o Marx explicita as categorias que tornam possível toda a forma de capitalismo, seja um pouco mais atrasado, seja o avançado, como ele tomou como modelo, mas é basicamente o modo de funcionamento puro, né? Livre da contingência, a lógica faz a mesma coisa, só que com, basicamente, as categorias ontológicas do espírito e também, em certa medida, da natureza, né? Sandro. Então, muito boa a tua apresentação, Nildo. E acho que tu põe alguns pontos centrais aqui mesmo do texto e foi muito clara a tua apresentação para quem está em casa, para quem assistiu aqui também. Isso é muito bom. Tem uma... Vamos fazer dois comentários aqui, né? O primeiro foi um... que te chama sempre muita atenção a questão da religião, como tu mesmo colocaste, uma questão aqui que a gente debateu aqui dentro do nosso grupo. uns com mais resistência, outros com menos, né? Eu, na verdade, mais interessado em resolver o meu problema no Hegel em relação à religião, né? Eu tinha esse problema teórico para resolver, né? Resolvi, então, penetrar com muito cuidado no texto, né? Passo a passo, como eu costumo fazer, né? Muitas vezes com sucesso, outras vezes não. Mas aqui, lendo, relendo esse final aqui, esse capítulo da... Do Saber Absoluto. Do Saber Absoluto, tem uma frase aqui que chegasse a ler, isso que eu quero comentar, né? Que teria resolvido, assim, um bom... Umas boas dúvidas para a gente, né? Porque ele coloca a religião como algo bruto, rude, né? Veja só, né? Como se não inconcluso, de certo modo, né? Então, ainda, né? É carente, de certo modo, né? Do conceito, né? E quanto mais rude, mais profundo o espírito absoluto. E mais profundo, que é uma expressão curiosa e boa, essa rude, né? Estava até lembrando aqui que lá nos manuscritos econômicos e filosóficos, como é que se recupera essa expressão da rudeza, né? Para falar de um certo comunismo ainda rude, né? Que não resolveu ainda as questões essenciais, propriamente, da reprodução da vida dos homens com liberdade, né? Mas, então, eu acho que, para quem está em casa, vale a pena agora, quando lê o capítulo da religião, ficar atento, né? Esse elemento da rudeza que o livro está colocando, da incompletude ainda, né? Do conceito. Agora, tem um ponto aqui que ainda, para mim, ainda é, de certo modo, que eu preciso ainda revisitar para pensar melhor, né? E que, só na fenomenologia, lendo toda, né? Isso a gente tem esse médio, lendo tudo, né? Com muita atenção, percorrendo os passo a passo, né? A gente consegue, é, colocar o problema, né? Importante, né? Do sentido que tem a rememoração, né? Na história conceituada, né? Isso é uma coisa importante, né? Normalmente, quando a gente lê alguns comentadores, e aqui a gente tem uma presa especial pelos comentários do Lukács, a gente sabe que o Lukács é um excelente comentador do Hegel, né? A gente toma, de certo modo, eu tomava isso assim, né? Como algo, essas reversões, digamos assim, que tem na fenomenologia do espírito, né? Essas três reversões que a gente já percebeu, né? Lá, na estrutura, né? Como algo um pouco externo, para falar a verdade. Como algo um pouco o quê, Sandro? Externo, assim, eu tomava que a gente, eu pelo menos tomava aquele movimento como um movimento da estrutura, da obra, da argumentação do Hegel dentro do sistema, né? Mas aqui, nesse capítulo final, a gente percebe, né? Como ele é propriamente essencial ao próprio conceito, à própria história conceituada, né? Porque o elemento propriamente, né? Que vai pôr a consciência de si como saber de si, né? Só pode se realizar propriamente, né? Num movimento de retorno. E é esse movimento de retorno, né? Que aqui ganha peso, né? Sem dúvida. Que é propriamente a rememoração, né? É só ali, então, que nós vamos dar o passo fundamental, né? Para essas essencialidades livres, que é o que vocês estão comentando aqui, né? E é isso que tu, muito bem, conseguiu fazer muito bem, tu diz intuitivamente, mas já não é mais intuitivamente, já é uma resposta espiritualizada, pensada pelo itinerário que é o conceito da obra. Conceito da obra. Conceito da obra. Conceituada. Isso mesmo. Então, eu acho que é para quem vai fazer novamente a leitura, né? Quem acompanha o curso que se sente novamente simulado a retomar alguns capítulos, né? É importante, então, atentar, né? Para esse elemento do... Da rememoração, né? Como o passo necessário, né? A resolução final, né? O ápice, digamos assim, do sistema do Hegel, a fim de dar conta, né? Dessas essencialidades que virão a ser depois na ciência da lógica, que vocês estão respondendo aqui tão bem já, né? E isso, se a gente olhar aqui no texto, é a última página, praticamente, do livro, né? Então, tem um peso aqui, né? E ela resolve essa questão de que, por que que o Hegel, lá no capítulo, em determinado, a partir de determinado momento, então, vai rememorar, né? Vai retomar todo, no capítulo do Espírito, né? Vai ter aquele primeiro momento de retorno, de rememoração, né? Não é algo externo, não é algo extemporâneo, é algo necessário, mas necessário para quê? Necessário, justamente porque é ali, neste momento, então, em que nós vamos adentrar, digamos assim, às essencialidades livres, ou ainda, o conceito, ou a história conceituada, né? Propriamente dito, ou o saber absoluto. Então, mas eram esses dois pontos aqui que eu gostaria de chamar a atenção. Eu queria só aproveitar isso que o Sandro está colocando aqui, eu queria expor aqui para todos aqueles que nos prestigiaram até agora, você veja o seguinte, essa é a primeira vez que eu, e aqui eu falo isso com muita, quer dizer, é muito, talvez seja importante do ponto de vista pedagógico, essa é a primeira vez que eu me debruço sobre Hegel, ao contrário dos camaradas que estão aqui, ao contrário do Rômulo, que estava conosco, do Messias, do Sandro, do Francisco e do Bruce, não é? O Bruce já tinha lido, estudado a fenomenologia, Bruce? Não como fizemos no curso, ou seja, eu nunca estudei a fenomenologia, então. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer para todos que nos escutam, a vantagem do Bruce é que tem formação filosófica, que estuda a filosofia. a minha aproximação a Hegel, quer dizer, nós estávamos rindo aqui entre nós, meu caminho a Hegel, e isso faz com que, estou querendo só reforçar um aspecto do Sandro que, me parece, tem implicações pedagógicas para aqueles que estão, por primeira vez, que são a grande maioria dos que se escreveram no curso, se aproximando a Hegel. Sempre que nós nos reunimos, tínhamos todos uma leitura prévia, e depois íamos, linha por linha, parágrafo por parágrafo, discutindo. E era sempre muito surpreendente a percepção, a sacada, e a revelação que tinha cada parágrafo para todos os do grupo, os que leram e os que não leram. Para mim, naturalmente, sempre tinha impactos mais poderosos, e sempre me produzia uma angústia ainda muito mais, muito maior do que, certamente, para todos os que estavam trabalhando aqui. Mas, nesse breve exercício, e eu tentei fazer outras vezes, mas, nesse breve exercício de um capítulo pequeno, que é conclusivo, quando a gente vai pegar, quer dizer, vamos expor aqui o que é o saber absoluto, beneficiado, naturalmente, por todas as aulas anteriores, beneficiado já por uma leitura, a sedução é reconstituir todo o itinerário do espírito. é isso que eu queria dizer aqui. A sedução é dizer, bom, essa trajetória, esse itinerário do espírito, suas formas, suas contradições, agora teriam que ser recuperadas só para acolher, só para expor o que é o saber absoluto. Então, necessariamente, no último capítulo, a força de rememorar cada uma delas, e a impossibilidade também, porque seria repassar toda a obra, a gente tem que ter a consciência nisso, quando trabalha o saber absoluto. E sabendo que o saber absoluto encerra a fenomenologia para dar à regra um outro salto, que é o tema da ciência da lógica, que o Francisco já expôs aqui e me ajudou, me salvando da minha loucura, dizendo, essa loucura, esse unido está louco, tem uma certa lógica ali. Então, o que talvez tenha interesse aqui, eu tenho certeza, ao contrário do Sandro, do Francisco e do Bruce, eu que estou aqui como aprendiz, tem esse voltar, isso que o Sandro no grupo sempre dizia, olha, eu tenho que voltar aqui. E talvez o Sandro fosse entre nós, porque tem o conhecimento da obra, porque já deu um curso sobre Hegel no Iela, etc., aquele que mais estava insatisfeito com a compreensão que ele tinha sobre o capítulo da religião. Embora a gente tivesse passado por ela talvez duas vezes, talvez essa foi a terceira vez. e esse efeito pedagógico é o que eu acho que é importante, porque a fenomenologia é uma obra que nós temos que voltar mais de uma vez. Assim como... Bom, essa é uma primeira consideração. A segunda é que, de fato, agora, aquilo que eu disse no vídeo, convocando todos para essa última aula, realmente, depois da leitura da fenomenologia, alguns aspectos, e mesmo o conteúdo da obra de Marx merecem ser revisadas. Merecem ser revisadas. Não tem como, agora, eu não voltar a várias questões de Marx munido da dialética hegeliana, que eu peguei como... Eu vou dizer assim, bom, Jesus disse, isso é a verdade, então tome e vamos lá. mas, agora, com a leitura de Hegel, a gente pode voltar a Marx para compreender, inclusive, a genialidade do Marx em algumas sacadas verdadeiramente extraordinárias, como a gente já pode ver nos manuscritos econômicos e filosóficos, quando ele comenta e diz claramente, aqui está o berço da dialética hegeliana, e ali está, precisamente, a revelação para Marx. Quer dizer, o Marx parte disso, o Marx parte do alto da filosofia, diz, bom, agora aqui eu vou dar um trato para isso, porque aquele espírito que já estava se contentando com o fim da história não é tal, ele aqui está cobrando novas exigências. Isso que é o genial. E aí, então, eu quero dizer para aqueles que estão aqui, quer dizer, eu vou ter que retomar a fenomenologia para ter mais claro, sobretudo, alguns movimentos e, naturalmente, ainda tenho a tarefa de retomar a Marx. Agora, também não vou retomar a Marx e ler o Capital de Novo e tantas obras, etc. Eu vou fazer algo que é, eu já disse aqui, eu tenho que estudar concretamente o capitalismo e a República Rentista tal como está aqui e vou recorrer a Marx e a Hegel e a fenomenologia e tudo mais na medida exata dessa determinação real, desse impasse que nós estamos vivendo aqui como país, como mundo. É isso que eu acho. Então, aqueles que estão angustiados para dizer, bom, como eu disse aqui, olha, eu quero voltar para Kant, não porque eu, porque eu quero voltar para ver o que ele disse sobre o iluminismo, porque a crítica do Hegel é devastadora e é muito boa. Então, eu quero ver para ver essa comparação entre Kant e Marx, que eu não tenho essa formação filosófica. Mas eu não vou fazer a recuperação, não vou voltar aos Socráticos e à Grécia Antiga, não dá, não há tempo possível. Não é assim que a filosofia há de cumprir uma tarefa política entre nós e cumprir a sua tarefa crítica, aquilo mesmo que o Marx chama Hegel em vários aspectos de acrítico. Porque o Marx pega o problema do mundo no qual ele está metido. É o mundo no qual ele está metido que me remete para a filosofia e não é a filosofia que vai escolher os aspectos do mundo que ele quer explicar segundo as suas conveniências de filósofo. Então, eu estou fazendo essa breve reflexão sobre as minhas limitações para, naturalmente, ajudar no público. o público aqui que foi... Quer dizer, tem gente aqui que tem o domínio de Hegel e que está aqui estudando por mais de uma vez e tem a grande maioria que está tomando pela primeira vez. Então, talvez seja útil isso. Eu queria fazer um comentário sobre o que você colocou, porque a minha formação, eu não sou filósofo, eu sou formado no direito, mas, claro, eu sempre me interessei pela filosofia por trás das questões jurídicas. Você está pagando a sua penitência na filosofia por ser advogado. Mas é o que eu queria até colocar, Francisco, porque é o seguinte, a minha formação jurídica ela me fez mergulhar, talvez, de todos nós, provavelmente, talvez eu tenha sido ido mais a fundo que tem de mais dominante da filosofia no século XX. Então, filosofia da linguagem, hermenêutica, hermenêutica filosófica, ou seja, o direito me proporcionou uma certa toxicidade filosófica que eu posso agora identificar por dentro as suas inconsistências. É isso que eu queria dizer. Eu tenho a minha formação na filosofia da linguagem e na filosofia da linguagem também como na filosofia, na fenomenologia, fenomenologia hermenêutica, hermenêutica filosófica. Eu passei por tudo isso e bebi muito disso porque é o que se fala hoje no direito. Até, Nildo, até teoria dos sistemas que é hoje uma grande moda que tem no direito, Nicholas Luhmann, teoria dos sistemas comunicacionais, traz lá um matemático, Spencer Brown, que trabalha com o conceito das formas, que traz um paradoxo que é uma... Olha isso que eu vou falar para vocês. É um paradoxo que estabelece que toda forma para definir um dentro necessariamente tem que estar relacionado com um fora. Só que ele estabelece isso como um paradoxo porque ele não consegue falar de uma unidade sem falar daquilo que dá identidade e a diferença de uma unidade. Porra! E vocês vão pegar isso já em Hegel, só que Hegel ele não faz disso um paradoxo, ele faz disso um movimento mesmo do espírito. E eu estou colocando isso porque esse paradoxo, uma pergunta, pelo que você falou ele se assemelha muito ao problema que o Kant coloca como antinomia. Sim, sim, sim. As antinomias da razão. Só que entenda que há uma autorreferência, Francisco, que não deixa de recuperar a autorreferência da filosofia do sujeito, da consciência de si, só que sempre relacionando a partir de uma diferença com aquilo que não pode ser nomeado. Porque só pode ser nomeado a partir da sua autorreferência. isso é teoria dos sistemas comunicacionais, em Luhmann, está bem claro, autopoiese. Mas por que eu estou colocando isso? Porque é impressionante como a minha filosofia é o que me carregou a hermenêutica, por exemplo, alguém fez uma pergunta aqui de, acho que foi Dildi ou Schleimacher, aquelas reflexões que vão cair em Hegel e depois vão cair em Gadmer, a hermenêutica filosófica, e Gadmer é interessante porque no final da obra dele retoma toda uma discussão com Hegel para tentar fazer uma crítica interna porque o que ele quer demonstrar no final é que não há totalidade apreensível. Então se abre mão de uma totalidade, condena ao irracionalismo e se traz tudo para uma dimensão da finitude. E aí eu trabalho com ontologias de práticas imediatas, como faz Wittgenstein com as formas de vida e os jogos de linguagem, como faz Heidegger e aí condena a impessoalidade dos espaços públicos para tentar retomar uma angústia e uma caída que levaria à vida autêntica que seria o controle de um ser que sabe que é para a morte, mas fica tudo, entenda, uma reclusão a uma experiência linguística e assume a irracionalidade de uma compreensão do todo. E Lukács vai retomar essa discussão, vai retomar isso, essa ontologia, como a gente sabe, eu estou falando que vocês já sabem, mas a importância disso para a filosofia no século XX porque ela está toda intoxicada pela filosofia da linguagem. Ela não saiu em última análise de Kant. Não saiu de Kant com os transcendentais, com a autorreferência da consciência, do objeto para si. Eu digo mais, a quem de Kant, porque o Kant ainda coloca o problema da coisa em si. Já os pós-kantianos, os neocantianos, inclusive, a primeira coisa que eles fazem é excluir o problema da coisa em si. Excluir uma dimensão da realidade, embora no Kant e na princípio, mas que circunscreve, que de certa forma determinaria os fenômenos. Isso está fora. Então, eles tornam absoluto essa visão empírica e que, em última instância, é a visão da vida cotidiana. É literalmente a consciência ingênua, Nil. eles tornam absoluta, como a única coisa possível, a consciência ingênua da vida cotidiana. O Hegel, inclusive, várias vezes, ele associa o que ele chama de instinto da razão, que é o empirismo filosófico, ele associa com a ingenuidade da vida cotidiana. Desculpa te cortar. Corretamente. Corretamente. Desculpa, continua, Francisco. Eu quero depois fazer um comentário para fechar até que eu ia falar. Eu já passo para você, só que um camarada aqui, o Július, ele fala aqui do Klaus Hartmann. Como que eu conheço o trabalho do Klaus Hartmann, é um artigo muito conhecido dele, o Terry Pinkard, que é um dos principais estudiosos de Hegel por um viés analítico, foi aluno do Klaus Hartmann. E eu queria afirmar assim, não se trata de uma hermenêutica. O Hegel não trabalha com hermenêutica. Na verdade, quem trabalhava com hermenêutica era o Schleiermacher, principalmente, o Hegel extremamente crítico dele. Mas por que ele não trabalha com hermenêutica? Qual que é a questão? Porque hermenêutica elabora, a priori, um sistema cognoscitivo ao qual os fenômenos empíricos devem corresponder. Essa também é a tese do Robert Pippen, também é a tese do Pinkard, que foi aluno do Klaus Hartmann. Eu prefiro o Nikolai, Nikolai Hartmann. Mas é que é isso, o Hegel não é um a priori ao qual os fenômenos empíricos devem corresponder. Pelo contrário, é um movimento ontológico. As categorias, o a priori que o Hegel trabalha, isso é uma coisa que quase ninguém fala. Quando o Hegel fala positivamente de a priori, geralmente ele fala de um cara mas o a priori que ele se refere, isso aparece muito em Fé e Saber, é um a priori ontológico, onde se diz que as categorias da lógica precedem a objetivação sensível, que é o que ele fala na lógica. Na medida que as categorias da lógica são a condição de possibilidade ontológica e não epistemológica dos próprios objetos reais e não do seu conhecimento empírico. Então, ao contrário, o que o Hegel está falando não se trata de uma hermenêutica, trata-se de uma investigação de caráter plenamente ontológico. Quando você coloca uma ontologia hermenêutica, você está dissolvendo de fato a objetividade que o Hegel está colocando e você o coloca como alguém que trabalha com uma ontologia de caráter empírico, que não é o caso. Os fenômenos para o Hegel não são essa massa amorfa de sensações, pelo contrário, eles são organizados e estruturados por categorias e estruturas necessárias, que fazem parte basicamente da infraestrutura do mundo real. E essas categorias desculpa te interromper, mas é porque essa questão hermenêutica ela é central, ela é fundamental, porque essa mediação que o Espírito no seu movimento ele passa por uma mediação que tem relação com a natureza. O Espírito tem uma mediação com a natureza que a hermenêutica provoca uma cisão desde Dilden, quando ele fala que as ciências da natureza se explica e as ciências do Espírito se compreendem e a compreensão vem de um mundo da vida, do Liebensvelte, vai ser retomada pelo Rússia no final dos seus escritos, não deixa de ser essa cotidianidade do ser aí no seu mundo, ou seja, a hermenêutica vai se fechar a uma experiência prática de uma historicidade da finitude daquele que está no imediato sensível, recuperando tradições enquanto autoridade da linguagem, autoridade da história na linguagem, mas perde totalmente uma visão de quê? De totalidade que Hegel nunca esqueceu, quer dizer, ele nunca perdeu a totalidade, nunca perdeu de entender mediações que se dão entre o espírito e a natureza. Entenda que, como é que eu vou falar de uma ontologia de um, por exemplo, um ser social como faz Lukács, ele faz a partir também da mediação desse ser social com a natureza, com o natural, né? E a hermenêutica, ela simplesmente vai esquecer completamente essas mediações vai se refugiar numa experiência com a linguagem e essa experiência da linguagem com as práticas imediatas, então são práticas situacionais, são práticas do cotidiano, como o Francisco está colocando. A hermenêutica, ela se resume à experiência da temporalidade e da finitude de um ser aí ou da consciência histórica e efetual, dê o nome que você quiser. Então, a hermenêutica, ela vai num movimento contrário à dialética e ela provoca cisões que vão condenar ao irracionalismo, então se perde a totalidade e se você perdeu a totalidade, você perdeu a dialética. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, tem uma rapaziada aqui que é iniciada na filosofia, vários estão fazendo comentários aqui que são muito úteis, úteis, né? Eu queria fazer uma outra confissão aqui para os camaradas que estão nos escutando, que era o seguinte, quando a gente começou o grupo, o Francisco ainda fez um alerta e disse, olha, vale a pena ler, eu tinha uma recusa que eu quero dizer a todos aqui, que era começar na fenomenologia e passar por essa experiência sem ter uma formação filosófica, tendo lido Marx e seguindo Marx, estudando Marx com frequência e lendo textos, Marx e Lenin, que também é um camarada que frequenta a minha casa aqui com uma certa frequência, e eu diria mais concretamente já toda semana eu leio alguma coisa do Lenin, que seja um pequeno artigo, uma pequena polêmica. Bom, mas eu fico pensando agora a partir desses comentários que vários estão colocando aqui, o Wagner Campanello, o Marcel, o Matheus Henrique, o Júlio César, todos que estão colocando aqui e outros tantos que estão colocando. em que medida que surge Lukács, eu vou dizer Lukács sempre porque tem um monte de gente que não fala corretamente José Carlos Mariate, que fala Lukács, então eu fico falando Lukács que é para provocar essa tigrada aí. Mas é o seguinte, eu fico pensando em que medida agora, nesse momento, auxiliaria nesse retorno à fenomenologia, eu ia perguntar também ao Sandro, ao Francisco e ao Bruce, a leitura do jovem Hegel ou o Kojev. Quer dizer, em que... Não falei do Kojev, não. Não recomendei. Falou no Kojev só para entender o prefácio. Olha, talvez valha ali o prefácio e tal. Mas eu fico pensando agora já que o mundo francês se fez sobre Kojev, mas eu estou pensando no Lukács. Eu troquei uma breve conversa com o Bruce essa semana para o telefone rapidamente e a gente está dizendo, porra, realmente a grandeza filosófica de Lukács, talvez como o marxista, o filósofo marxista mais importante pela amplitude da obra. E eu estava dizendo para o Francisco e para o Bruce, digo para o Sandro, que eu tive a felicidade de conhecer e trazer aqui o Adolfo Santís Vasquez, que eu considero um grande filósofo marxista. Mas, naturalmente, a amplitude da obra de Lukács, o alcance, a pretensão é verdadeiramente espantosa. E eu estava pensando agora em que medida ler o jovem Hegel ajudaria a entender o sistema hegeliano. é uma pergunta que eu faço para vocês. Ou em que medida ler agora os comentaristas, entre os quais, talvez, no Brasil, o mais famoso, estou pensando aqui, vocês saberiam dizer, o COGEV poderia auxiliar na leitura da fenomenologia ou seguimos na batida de ir para a ciência da lógica. Primeiro, a revisão da fenomenologia, que isso está consagrada como uma tarefa decisiva, a revisão. De novo, uma leitura aqui mais solitária agora da fenomenologia, amplarada pelos inúmeros seminários, não sei quantas reuniões nós fizemos, sei lá, foram, sei lá, uma centena já, não. Foi muita coisa, foram muitas reuniões. Em que medida isso poderia auxiliar? Ou, se não, no COGEV, pelo menos, em que medida o Lukács no jovem Hegel valeria a pena para trabalhar e compreender a fenomenologia? Posso fazer um breve comentário aqui? Assim, falar da minha experiência que não é experiência de filósofo, do que se trata do jovem Hegel Lukács e o que é a experiência de ler propriamente a fenomenologia com cuidado em grupo, tal como a gente fez um estudo sistemático. Eu até sugiro aqui que a experiência definitiva para saber isso pode ser testada quase que imediatamente lendo o último capítulo da fenomenologia. Lendo os comentadores, jamais a gente chega ao último capítulo da fenomenologia, Nilson, como se quiser hoje, com um grau de compreensão sofisticado sobre o processo. Os comentadores? Uma leitura circunscrita a comentadores do Hegel não nos habilita a chegar no último capítulo da fenomenologia, que é o último, e tem uma compreensão. Parece várias questões intra, entre o debate dos autores, nos situa historicamente, faz comentários primorosos que nos ajudam a situar, mas não nos ajudam propriamente a resolver e transitar por dentro da riqueza propriamente dessa fenomenologia do espírito e que vai nos dar elementos, inclusive, para pensar o Marx com mais riqueza. Então, é aquela história, Nilcate, eu fui teu aluno e a gente sempre falava isso lá. Não adianta, a leitura do original jamais será marginalizada. Isso é uma questão. Agora, o Corgev, eu tive contato, mas eu não gosto nem do texto que foi publicado aqui, porque o Corgev não tem uma publicação propriamente sistemática, são aulas que foram compiladas. Então, para não ser injusto com o autor, eu não sei até mesmo até que ponto existe uma autenticidade, uma legitimidade daquelas anotações propriamente ditas, elas são fragmentadas. Mas no caso do Lukács? No caso do Lukács? Do Jovem Hegel, no caso do Lukács do Jovem Hegel, é uma obra, dá para dizer assim, uma obra integral, ela tem início, meio, fim, ela consegue desenvolver as questões que o próprio Lukács coloca. Eu acho que o Lukács sempre aborda os textos de forma muito crítica, então ele tem essa pegada do Marx de enfrentar os textos, não ser uma espécie de mero comentador, pelo contrário, ele vai já nos indicando os limites do próprio texto, os limites do próprio Hegel, que é uma pegada propriamente do Marx, o Marx vai ao mesmo tempo apresentando e mostrando a crítica. É que tem uma coisa fundamental, mas o Hegel, a experiência do Hegel imediata, lendo o texto da fenomenologia, é insuperável conforme a gente viu aqui. Isso aí que você falou é... ninguém desconecta. é que a particularidade do Lukács é o seguinte, ele não é um comentador, ele não é só um estudioso de Hegel, ele é o maior filósofo do século XX, que por acaso também escreveu um livro sobre Hegel. Então, há uma diferença entre um Lukács e um Kojev, que era um professor, ou um Jean-Ripollet. Um cara que está falando, alguém pode discordar com essa afirmação? Eu falo categoricamente, Lukács é o maior filósofo do século XX. O que a gente... O que pode ser... Assim, e se não aceitar essa, é no mínimo um dos três mais importantes da filosofia contemporânea, junto com Heidegger e Wittgenstein. Assim... Quais seriam os outros? Wittgenstein? E o Heidegger. E o Heidegger. Não quer dizer que é bom, é importante, importante porque aconteceu depois. São seminais. Então... O que aconteceu depois. É, mas o que o Lukács ajuda é... Assim, além de ser um grande filósofo, que você aprende com a obra mais do que só para ler o Heidegger, ele bota também o problema específico que vai desaguar na fenomenologia. Então, os problemas que o Heidegger está se debatendo ao longo da sua evolução filosófica e o modo como eles desagam na fenomenologia, isso é um negócio que quase ninguém pega. Como o problema que o Lukács coloca vai desde ali do problema da positividade até chegar no conceito de exteriorização, na nossa tradução, extrusão, como há uma linha de continuidade do modo como o Heidegger vai se debatendo com esse problema. Esse é o... Aliás, Francisco, o Marx, nos manuscritos, usa exteriorização também. Sim, sim, sim. Exato. É, mas para criticar, a gente vai ver que ele... Para criticar. Então, o que o Lukács mostra, ele mostra a linha de continuidade desde os primeiros escritos do Heidegger quando ele era bem jovem até a fenomenologia já mostrando como esse problema vai evoluindo ao longo do tempo. Então, ele nos dá uma chave para encarar a fenomenologia de um modo mais seguro dos problemas. Porque senão, sem ela, muitas vezes, a gente pode cair em interpretações tapafúrdias. Eu pego aqui, o camarada está citando bastante o Pinker, que ele tem um comentário sobre a fenomenologia. Sinceramente, é muito ruim. É muito ruim. Porque ele pega no sentido kantiano da fenomenologia como uma investigação da condição de possibilidade do conhecimento empírico. E aí, depois, ele vai falar da filosofia ética. Primeiro que ele vai falar se a filosofia teórica do Heidegger é a filosofia prática. Essa diferença não existe no Heidegger. O Heidegger não trabalha com essa diferença entre filosofia teórica e prática. Ele refuta essa divisão claramente em fé e saber. Então, ele trabalha... Isso que é um exemplo. Ele pega uma leitura analítica, ele vai com umas lentes da escola filosófica dele interpretar o Heidegger e violenta o texto. Diga, diga. Não, não. Eu estou quase te interrompendo aí, mas para ajudar no seguinte sentido. Nós todos estamos convencidos do trabalho que é ler os originais nele por eles próprios e vamos enfrentar as dificuldades inerentes a esse trabalho intelectual, que, no fundo, acaba sendo mais duro e muito mais gratificante, porque é quando tu rala no áspero ali é que tu vê, é que tu acessa, efetivamente, é um nível superior de compreensão, sem os enganos e os erros dos comentadores. É assim. Eu fiz isso com Adam Smith, com o Ricardo e com o próprio Marx, vamos diretamente a eles. Até hoje, quero dizer, brigo na faculdade, porque quando dou economia clássica, dou para os alunos estudarem William Pett, Mandeville, Smith, Ricardo, e tem professores que acham que isso é verdadeiramente absurdo. Que basta um manual, resumindo tudo. É, colocaria, exatamente, a resposta é essa, coloca um manual que... Resume em dez páginas cada um e tal. Só que os alunos, quando entram na leitura do original, é muito compensador, quer dizer, aquela parte dos alunos que quer pegar ele toro por os cuernos, avança um milhão de vezes mais. Mas eu queria perguntar aqui, sobretudo, o seguinte, e o auxílio da enciclopédia e dos textos do Hegel sobre o seu sistema? Ô, Nildo, falei, Bruce, depois eu volto. Só preciso fazer mais um comentário. Só para corroborar, então, Bruce, eu estou de pleno acordo com a posição do Sandro, é a posição de todos nós. Eu vou te falar até mais, Nildo, eu cometi esse erro porque três estudos sobre Hegel de Adorno e os textos que Derrida tem sobre Hegel e eu achava que ali tinha uma chave de compreensão de Hegel. Eu não podia estar indo mais errado, eu estava indo numa chave epistemológica, como Adorno foi, ou semiótica, como foi Derrida, para justificar o seu desconstrucionismo como sendo uma fase superior de Hegel, quando não é mais do livro e é da gramática, da gramatologia. Erros que eu cometi, mas pelo menos eu vejo hoje onde está o erro. E o que o Francisco colocou é muito importante, eu só enxerguei esses erros porque eu li Lukács, ou Lukács, se eu não me quiser, mas porque eu li Lukács, porque lá você tem a crítica que no final das contas é tentar sair de uma ontologia de uma consciência ingênua, esse é o ponto todo. Por que você chega em Derrida ou no neopragmatismo? Porque no final das contas a linguagem não se sustenta, ela não tem a praxis como uma mediação. Então esquece a filosofia do século XX que se apoia numa circularidade linguística que não tem centralidade. É cair num desconstrucionismo, num neopragmatismo que é a filosofia da social-democracia, onde as diferenças podem participar. E é isso. É tentar justificar essa dimensão política. Então, Nildo, o que o Sandro colocou, o que o Francisco colocou é importante porque se você pegar a obra errada e todas elas que eu li até hoje me levaram para um caminho errado, você vai achar que está entendendo Hegel, achar que está criticando Hegel e não passou nem perto da fenomenologia do espírito. Exatamente. Isso é importante ter, porque eu estou falando das minhas ciladas. E a questão, assim, o que o Lukács ajuda? Então, justamente assim, se você pegar uma obra, se eu recomendar uma obra, seria o Jovem Hegel. Olha, eu li muita coisa, eu acho que de longe a melhor coisa já escrita sobre Hegel, afora os comentários dos comentários do Marx, né, e que muita, mas aí também, mesmo na chave de leitura... Você está falando do Jovem Hegel? Do Jovem Hegel. Mesmo no que se refere, o último capítulo que ele trata da fenomenologia, que não é um comentário, é só uma, ele recapitula todos os problemas elaborados antes, mostra como, é, ele, como a fenomenologia vai recuperar aqueles problemas e botar no nível superior, mas mesmo ali, ele dá uma chave, assim, que nenhum outro comentador fala que ele bota a estrutura da fenomenologia pra você. Então isso ajuda, já que a gente descobriu isso na obra, ao longo da obra. Mas tendo isso claro, e esse é um trabalho que precisa ser feito com mais cuidado também, você numa ideia de como ela se divide em três partes e tal, como se dá a recuperação que a gente vê depois, qual que é a diferença entre a consciência e a consciência de si, espírito e a religião ou o saber absoluto, né, qual que é a diferença entre a exteriorização e a interiorização, a erinerum. Então o Lukács ajuda até nisso, mas é o único, realmente, que eu recomendaria. Tem muitos caras bons, mas aí não é introdutório, aí é que você está querendo complementar. Aí tem vários caras, tem o Jacques Duhont, né, que o próprio Lozurdo, ele tem algumas coisas boas, o problema nacional em Rego, o Lozurdo está muito bem. Naquele livro que você disse que só está em italiano, né? É, Hegel e a Germânia. O Lozurdo, ele é um caso particular, assim, de que ele é o melhor acadêmico do que intelectual. Ele presta mais para a gente como acadêmico do que quando ele tenta ser intelectual marxista, só fala besteira. É, que o intelectual, ele tinha que ser um homem da praxis política. Ele é do comitê central do Partido Comunista, mas não tem, não tem uma linha escrita sobre a luta de, não tem uma linha escrita sobre a luta de classe na Itália, que é o que faria o marxista. Bom, aqui e agora vamos para a praxis. Mas que bom esse depoimento, eu acho que é bom para todo mundo que fica, não é, Sandra, esse depoimento, sobretudo do Bruce aí, que a entrada que ele tinha de Hegel, eu acho que isso é de muita valia para todos os que estão nesse curso, né? Olha, eu pensei que tinha uma sacada de Hegel através de Derrida, e qual foi o outro, Bruce? Ah, e de Adorno. E de Adorno. E olha que Adorno é um sujeito bastante divulgado no Brasil, né? A escola de Frankfurt é dominante no Brasil, no ambiente da esquerda. Pensamento, os pianos ali na filosofia. Os pianos, e na prática, são todos frankfurtianos, eu estava dizendo com o Bruce, e não por Marcuse, que tem, que não queria deixar mensagens em garrafas, a despeito das suas limitações. Mas ele era o cara que, ao contrário do Adorno, Horkheimer e todos os demais, foi para a luta política. É, ele queria as barricadas. Então, tinha o tema da práxis, sua obra tem isso. Mas eu acho muito importante esse depoimento do Bruce, porque é um costume no Brasil que nós, dado a carga do colonialismo e da dependência do subdesenvolvimento, as escolas não se fundam, ou as escolas têm uma existência rarefeita, ou elas não deixam marcas. Não é? Então, nesse contexto, os filósofos são sempre filósofos da moda, que requentam temas e apresentam as tradições numa tradução que é completamente hostil ao original. Não é? só para dar um detalhe da economia política, que toca a Hegel, mas o Marx até diz, olha, o Hegel entra na economia política, tem que ver qual é essa entrada. A gente já viu aqui, eu fiquei até surpreso, eu queria dizer para todos vocês, não sabia que Hegel tinha lido, Adam Smith, etc., depois da fenomenologia, aparece uma crítica nesse sentido. mas quando eu queria dizer para todos aqui que eu dou a riqueza das nações e a teoria dos sentimentos morais, fui estudar todo o Smith para dar aula e eu fui me deparar com essa versão liberal do Smith e a famosa mão invisível do mercado, que ele nunca citou, jamais citou a mão invisível do mercado. então quando alguém lê Hegel através de Adorno ou de Derrida, sei lá, de quem for, de quem mais for, é realmente a surpresa que eu tive em ler Smith, dizendo, bom, eu tinha a crítica de Marx a Smith e nas teorias da mais-valia, etc., mas são questões conceituais, trabalho produtivo e improdutivo, que é um texto maravilhoso de Marx, reconhecendo assim uma molécula de mérito no Adam Smith e depois destruindo ele por completo. Mas quando tu vai ler as pessoas falando de autores clássicos, comentaristas, etc., ou instrumentalizados politicamente, efetivamente nada substitui, tudo justifica voltar à leitura dos originais, voltar à leitura dos originais. Eu estou perguntando isso porque sempre aparece um comentador com o caminho mais fácil para chegar num autor clássico e é sempre o pior caminho. Embora a leitura direta seja a mais dura, a mais difícil, a mais complicada, mas finalmente é a que te leva para o saber mais facilmente, para o domínio do autor. Só uma... Também uma pequena história aqui, uma nota pessoal. A primeira vez quando eu estudando de economia, li um livro do Florestan Fernandes, isso chamava A Questão Partidária, e eu, como estudando de economia, fui ler aquilo, eu dizia, cacete, que idioma esse cara está fazendo, está falando aqui. Mas como ele estava tratando o mundo da política, aí eu fui ler o segundo livro, o terceiro, depois eu voltei, de bom, agora eu já peguei isso aqui. Não precisa pegar, comentar, mesmo num autor que tinha uma linguagem hermética, um estilo literário, digamos, Florestan, que não é bom, meu juízo, mas ele era um pensador orientado pela crítica e pelo radicalismo de esquerda. Era muito mais importante acessar ele, que às vezes para mostrar que é difícil. Imaginem autores como o Hegel, mas é, ao fim e ao cabo, muito compensador, o esforço é maravilhoso. E aqui uma outra coisa que talvez todos que estão aqui conosco é reunir grupos que agora eletronicamente está permitido. Então, sei lá, eu estou vendo aqui a Silvia Rocha, o Ricardo Andrade e todos aqui os que estão comentando. O Ricardo Andrade, você vai precisar me entregar e ver algum trabalho no final do curso? O Wagner Campanella... Sim, manda para a gente. Manda para a gente. Escreva alguma coisa, manda para a gente. É isso. Não é obrigatório, mas quem quiser. Pô, escreve aí. Não, eu acho que é importante aqui, Francisco, duas coisas. Um, que todos aqueles, digamos aqui, se inscreveram aqui, que saiam da solidão, como nós saímos aqui, que montem grupos de estudo com alguma afinidade e passem a estudar coletivamente. Isso é muito importante. E, segundo, claro, o retorno dos camaradas aqui para nós, lá na plataforma, mandando por e-mail, isso que o Francisco está pedindo aqui, meus estimados, que vocês mandem, mandem para nós a crítica, qual foi o impacto na vida de vocês, concretamente, em que medida essa centena aqui, brava, firme, que se manteve ao pé do canhão o tempo inteiro, se beneficiou, em que medida, em que medida o curso fraudou as expectativas, em que medida contemplou as expectativas. acho que isso é muito importante. A gente quer saber. O trabalho do Iela para o trabalho do grupo e para a continuidade. Eu queria falar duas coisas. Primeiro, eu queria retomar o elogio ao Bruce, porque, geralmente, o que é mais comum é assim, alguém é formado numa escola, eu volto no exemplo do Pinker, no Pippin, no Pogner, que é um heideggeriano, eles são formados numa escola, o que eles fazem é isso, eles vão abordar os autores clássicos com as lentes específicas da sua escola e acabam deformando o texto, deformando a compreensão. O que você fez foi o contrário, você foi, talvez, tentando fazer isso e tal, mas, pelo rigor e pela honestidade, viu, ali que estava batendo e não estava indo, que o Hegel excedia aquelas limitações daquela leitura e foi descobrindo o seu caminho próprio. Então, eu queria fazer esse elogio aqui, que foi uma... fantástico mesmo, assim, é quase impossível, isso nunca acontece. Isso, o pessoal se forma na sua escolinha e não larga o osso, ainda mais quando tem possibilidade, digamos assim, da academia, de se envolver na academia por causa dessa escola e tal. E eu queria voltar atrás, agora outra coisa, eu queria voltar um pouco atrás, o Nido falou o seguinte, que, ah, eu não vou voltar para a Grécia Antiga e tal, né? eu queria um negócio, assim, eu queria... não que ele, o Nido, tenha que voltar, mas eu acho que há um interesse também. No sentido, vou usar o conceito Reguel de rememoração, porque os problemas que aqueles pensadores enfrentaram, querendo ou não, na medida em que eles compõem a história da humanidade, ainda refletem problemas nossos, de um modo ou de outro. O que eu estou fazendo aqui agora, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora, eu estou voltando no Euvésio. O Euvésio, que é o cara que o Hegel mais se refere ali na parada do luminismo, especialmente no conceito de utilidade e na crítica, religião, né? Eu estou voltando aqui nessa obra, esse aqui é um livro sobre ele, né? De 1907, isso aqui, vamos ver se dá para ver aqui, a data. Quer ver? Cadê a data? Está aqui, Está em francês. Está em francês. 1907, esse é um autor maldito, né? E que o Hegel, ele expressou grande admiração ali na fenomenologia quando ele fala da utilidade, faz a crítica, expressa, e qual que era o problema dele? Ele botava o problema do ateísmo, completamente, e da educação, né? A educação que não era pela via da religião, mas a experiência social na educação. Então, o que eu digo assim, o estudo da história da filosofia, ele não precisa ser um negócio acadêmico, mas se no sentido de que você pode estudar um autor, assim, com todo o rigor, mas sendo alimentado pelos problemas da realidade. Então, o Heuvesse voltar nele, porque o problema é da religião que a gente estava discutindo, pegar o cara que estava propondo um ateísmo radical e militante, que século que século é o Heuvesse? Oi? Que século é? 18. E que foi violentamente perseguido, preso, difamado, o modo como ele se confrontou na religião é no meio de 1760, 50 e pouco, ele é contemporâneo de Derrô, do Rousseau. Ah, isso que eu ia te perguntar, Mício, me soavam aí os enciclopedistas, em particular, o camarada amado de Derrô. Não, o de Derrô, eles eram parecidos, mas tiveram conflitos também, discutindo ali qual que é o sentido do materialismo. Ele estava na França. Estava. Então, essa é uma coisa que eu estou voltando, mas toda a história da filosofia, a questão é essa, para não ser um negócio acadêmico, e eu volto numa questão, eu vou falar assim, o que é uma filosofia brasileira? E aí, e rola muito assim, o que é uma filosofia brasileira? Rola muito um provincianismo grotesco, a gente fala assim de filosofia francesa, o Descartes nunca falou da França, e nem por isso ele não estava completamente imbuído dos problemas que estavam na sociedade francesa. A questão é essa, a questão que a gente... Ou seja, o paralelo de Paris, para ele, não era determinante. Era determinante. Não, não, não era determinante para o fazer filosofia, não precisava falar daquilo. ele estava no... Mas ele estava alimentado pelas contradições da sociedade francesa para botar aquela obra. A questão é essa. O Álvaro Verapinto também, ali no Conceito de Tecnologia, primeiro, ele praticamente não fala do Brasil, ele fala ali no Mais Pra Frente, depois de mil e tantas pazes. Mas ele está fazendo uma análise filosófica... É do mundo contemporâneo, é do mundo contemporâneo. Filológica do conceito de técnica, ele vai de Aristóteles para Kant e tal. Mas qual que é o problema que alimentou isso? A dependência científica e tecnológica. Então, a questão assim, o problema da religião na sociedade brasileira, como é que a gente vai enfrentar? Não, só um pouquinho aí, Francisco. Não, eu estou de acordo, eu só quero fazer uma... Você está fazendo uma precisão que é muito importante. É que é o seguinte, o que eu quis dizer com... Eu não vou voltar lá, é que uma vez eu me encontrei com o Nestor, não sei se o Sandro conheceu, professor da filosofia, e o Nestor aqui, que é um grande amigo, militante também, faz tempo que eu não o vejo. Ele dizia, olha, o problema da filosofia é o seguinte, o que me ordena voltar? São os problemas contemporâneos. Essa semana eu pedi isso aqui, olha. Olha só. A redução dos juros. Considerações sobre as consequências da redução dos juros. Controlar juros ou não, Sandro? Locke, século XVII. Então, eu volto a partir de uma determinação aqui, imediata, então volto lá. Como eu dou a política de Aristóteles para os alunos da economia clássica para fazer a diferenciação entre economia e crematística, quatro séculos antes de Cristo. Quer dizer, já estava lá, ele já viu, ele já viu a sementinha, ele disse, bom, agora isso aqui vai se desenvolver. Como? Pô, aí tem vários séculos. Então, eu não falei isso, mas é muito bom que o Francisco tenha feito essa correção, porque dá a impressão de que nós ficaríamos prisioneiros do último grito da filosofia. como se a filosofia clássica e todos os autores anteriores estivessem falando de uma antiguidade que não nos toca mais. Isso é uma coisa, porque esse pessoal que clama, precisamos de uma filosofia nacional e tal, com que lentes eles fazem essa filosofia nacional? Com a última moda de Paris. Sim. Ou seja, é o contrário, a diferença é assim, você fazer uma filosofia nacional não é você pegar e fazer uma filosofia exclusivamente de temas brasileiros, hermeticamente cindidos da história e do resto do mundo, mas sim o seu fazer filosófico ser o tempo todo alimentado pelas condições da sociedade brasileira. O tempo todo. Então, quando a gente vai falar de uma filosofia francesa, uma filosofia alemã, a gente está assim, é filosofia que não necessariamente trata dos problemas específicos da Alemanha. O Hegel, no caso, trata, né? Mas, ainda assim, é a questão de que a filosofia, mesmo nas questões mais abstratas, está alimentado pelas contradições reais. Está alimentado pelo processo real, né? Então, é que justamente, a gente voltar num autor do passado, mesmo que for só para fazer um estudo da sua filosofia sem referência, necessariamente, ao Brasil, à situação atual, mas sendo alimentado por aquilo, isso também nos ajuda a lançar uma luz para os problemas que a gente tem. Então, por exemplo, a gente pensa assim, uma questão assim, um amigo meu trabalha muito, o que seria uma ética revolucionária, né? O Adolfo Sanchez Vaz que se trata disso e tal, mas a gente pensa assim, o Marcos nunca falou de ética, mas tem uma ética que está pressuposta ali. Então, o que a gente pensa? A gente pensa quais são os grandes pensadores que pensaram a ética de um modo concreto no seio da luta de classe, como, por exemplo, o Spinoza, o próprio Hegel, mas também de De Roo, e aí, comparar os seus logros com a superação que aparece em Marx nos ajuda a entender Marx e nos ajuda a entender melhor a sociedade. Então, reflui, as questões surgem da sociedade e, de certo modo, necessariamente refluem para ela. Então, o que seria, o que eu penso que seria uma filosofia brasileira não é aquela que fica num provicianismo vulgar e que trata as questões nacionais com as lentes da filosofia francesa, que é o que mais... É o decolonial, Nildo. O pessoal quer falar da África com a lente da França. O pessoal quer falar do Brasil com a lente do Deleuze, coisas do tipo. Eu queria, sem prejuízo de... Queria perguntar para o Sandro uma coisa aqui, o Francisco e Bruce, que é o seguinte, Sandro, tu se atracou a ler o Hegel a partir do Marx. O Sandro estava no Marx, casado com o Marx. Casado, noivo, apaixonado pelo Marx. Aí, subitamente diz, bom, vamos ler o Hegel. Vai, começa a estudar o Hegel. Você deu aula de Marx depois de ter lido o Hegel ou não? Depois tu não deu mais aula, né? Congelou o Sandro aí. Porque eu acho que isso é muito importante, quer dizer, certamente mudou. Eu queria saber como se isso alterou, digamos, a prática pedagógica. Porque tem a ver também com isso aí que você está mencionando. Quer dizer, o Álvaro Vieira Pinto, eu poderia dizer que ele é um dos grandes hegelianos brasileiros. Quer dizer, a busca de uma filosofia nacional não supunha o desconhecimento do universal e da filosofia clássica, etc. O contrário era era um pressuposto. Então, Realidade e Consciência Nacional, consciência, quer dizer, é um livro hegeliano no trato, na escrita, no enfoque, em tudo, em absolutamente tudo. E Ciência e Existência igualmente. Entendeu? Esse é outro. Esse é outro. que ele não fala do Brasil, qual o problema que alimenta? É dependência científica e tecnológica. Totalmente. Ele está falando da ciência em termos universais. Sim. Não, totalmente. Aquilo, Ciência e Existência, um pesquisador da França ou da Irlanda podem ler, ambos, da Inglaterra e da Irlanda, podem ler e dizer assim, isso aqui me diz respeito. Profundamente. Isso aqui me diz respeito. Claro, quando ele fala sociologia para os países aí é específico, mas está orientado por essa visão global aí, essa visão, essa visão totalizante, ele tem ali uma sacada. O Sandro voltou aí, Sandro? Exato. O que eu penso é que muitas vezes o pessoal quer botar uma hierarquia que muitas vezes é tosca. Tipo, esse negócio, uma filosofia, não existe filosofia brasileira. seria um provincialismo vulgar, porque tem uma filosofia que pode tratar dos problemas do Brasil, mas que, mesmo que não trate problemas específicos do Brasil, é o tempo todo alimentado por eles, como foi toda a grande filosofia nacional. Então, essa é a grande questão. Então, esse é o problema que está me ocupando agora. Que característica, o que seria uma filosofia nacional? Enfim. Vai lá, Sandro. Eu vou te perguntar para o Sandro. Desculpa, Anindo, eu caí, bem na hora que você estava iniciando a sua fala. Não, não, o que eu perguntei é que você estudou o sistemático de Marx, tem um domínio invejável também sobre Marx, e foi, se atracou no Hegel. E eu te perguntava se depois de você estudar sistematicamente Hegel, você voltou a dar aula. Eu acho que não, você não deu mais aula depois do estudo do Hegel, aulas de Marx. Não. Mas seria bom, eu queria só um depoimento aqui teu, em que medida o Hegel potencializou o estudo, o Hegel potencializou o estudo de Marx. Olha, primeiro, eu já falei isso aqui no grupo, falei para vocês, acho que até já... mas não para o público. É, acho que não para o público, mas é, assim, por que eu cheguei no Hegel? Por que me interessou o Hegel? Bom, primeiro que quem estuda o Marx é a iminência parda do marxismo ou é o Hegel? Está ali. Então, fica sempre... Conta isso para os autosserianos. Fica em reserva, né? É, sim, é outro jogado. Fica reservado aquele estudo que fica sempre ali pedindo para ser estudado e, às vezes, a gente não tem tempo, muitas vezes não tem tempo, não tem disposição de alguns e tal. Bom, mas em função das minhas atividades profissionais, vou dizer rapidamente, eu achei que seria uma tarefa necessária e absolutamente necessária depois que eu fiz um estudo sistemático do livro Terceiro do Hegel. O livro Terceiro do Hegel sobre o sistema de crédito e, sobretudo, os conceitos de capital fictício e as contradições propriamente daquela forma privada e social ao mesmo tempo, o clímax de uma categoria que se apresenta como uma categoria na forma privada, mas ela é o clímax de uma relação social absolutamente já socializada, que é o capital industrial na sua forma do sistema de ações, por exemplo. Então, ali coloca um conjunto de problemas que transitar por dentro da dialética propriamente dita e, sobretudo, sobre os aspectos da contradição que o próprio Hegel a gente vai acabar se familiarizando com isso, é absolutamente necessário. Então, eu fui empurrado para o Hegel, não só por uma questão de, digamos assim, de aprimorar o saber do macro, mas, sobretudo, por questões relacionadas ao desenvolvimento propriamente do sistema capitalista no século XXI. Então, teve esse aspecto. Não é lá como se... A gente, Lildo, quando eu entrei nos anos 90, na universidade, tinha aquelas histórias que os clássicos eram, os liberais diziam isso, a cultura econômica. Claro que, para eles, a cultura vem sempre de uma forma depreciada, ler os clássicos nada mais é do que se cultivar ali. Agora, se trata de outra coisa, os anos 90 fez isso com os clássicos, é um cultivo, é um cultivo para ostentar uma certa erudição para os economistas e nem isso mais. Agora, se trata de outra coisa, se trata de outra coisa, transitar por esses textos, transitar sobre o Hegel, com a dialética, os processos de contradição, o próprio movimento e depois, às vezes, essencialidade que nós vamos estudar lá na Ciência da Lórgica, é fundamental para dar conta do que, no meu entendimento, é a compreensão insubstituível do capitalismo que é o Marx. Ninguém que não estudou Marx pode ser levado a sério no que diz respeito à discussão sobre o capitalismo do século XXI, ou seja, sobre a sociedade do século XXI. Eu não levo, não consigo levar a sério. Quem desconsidera esse tipo de reflexão, como é agora, como se dá agora, vai dizer coisas importantes para a universidade, para os acadêmicos, para os congressos, para passar nos concursos de doutoramento, para passar nos concursos de professor, de docente, mas não vai dizer nada muito importante, para aquilo que nos interessa. Agora um parêntese aqui, por que a gente jamais tinha estudado ética, por exemplo? Isso era uma limitação própria dos economistas, porque o Francisco de alguma forma já nos colocou essa questão, que a ética não aparece posta no Marx, se trata de outra coisa. É uma temática que precisa ser espiritualizada, digamos assim, no sentido do rei, tem que ser compreendida dentro do processo todo do rei, do Marx. O que eu fiz agora? O que eu comecei a ficar mais atento quando eu estudei o Hegel? O que é a eticidade em Hegel? Agora veja, Sandro, você sabe que numa conversa com o Henrique Dúcio, lá no México, ele dizia o seguinte, a função do filósofo na América Latina é o estudo da ética. E ele diz, eu sempre fui, isso é uma conversa pessoal, eu sempre fui um ético, e o Vioro é um ético e o Santos Vázquez é ético e todos são ética. Agora, claro, nós pegamos ali a eticidade, a eticidade é a eticidade do povo, e já entra uma determinada. Agora, você vê que aqui os problemas filosóficos dos filósofos que estão aqui não é ética. No Brasil, quem é o grande ético, Francisco? Sim, sim, sim. O Bruce. Poderíamos dizer, da próxima forma que o Hegel coloca, no máximo moral. O Janot. Não, mentira, ele nem fala de ética, ele só fala sobre linguagem. Então, essa compreensão, digamos assim, mais profunda da reflexão moral e da reflexão ética, que tem uma outra substancialidade, está em Hegel. diferença disso. Não é por acaso que o Marx é tão, muitas vezes, irônico e, às vezes, até sarcástico, na verdade, sobre o moralismo da economia política. Total. Aliás, o Marx, ele liquida. Tem aquele texto, a crítica moralizante e a moralidade criticizante, e a moral criticizante. Mas o Marx é um cara que, aquela famosa frase, a moral é a impotência em ação. Mas, claro, tu vê que tanto o Santos Vázquez como o Henrique Dúcio fundamentam a sua ética no Marx. No Marx. Vão no Marx. Claro, pegam o Hegel, pegam tudo lá, entendeu? Toda a tradição filosófica, mas o Marx liquidou a parada. Embora, tu vai encontrar cinco linhas. pega a tradição filosófica para entender melhor o Marx. Entender o caminho que conduz a ele, qual a perspectiva que ele tenta superar. Nesse caso, em particular, na questão da ética em Marx, não se chega nela diretamente estudando Marx. Por isso que ela é um objeto dos filósofos marxistas. Porque precisa desta... Agora eu ouvi isso, claramente, por Hegel. Claramente eu ouvi. Precisa desse material prévio. Senão não se chega imediatamente. Por quê? Porque a ética hegeliana, digamos assim, está ali na base. Mesmo uma série de outros problemas. O povo... Mas é que aí a ética está, digamos assim, está subsumida à... Isso. Está subsumida, digamos, à dialética hegeliana. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente não se engana mais aqui na política, quando você está vendo, os caras dizem vamos colocar ética na política. Aí você dizia... É ética, isso é moral. Não, mas aí eu vi, eu olhei aquilo, achei estranho e fui direto num texto do Santos Vazki, que é Ética, Política e Moral, na direita e na esquerda. Aí você dizia assim, a pilantragem na política sendo fomentada também pelos filósofos, a ética, a moral, etc. No Hegel está subsumida a uma totalidade muito particular que é esse movimento. Então, está ali, está ali constitutivo, às vezes saliente. Quando ele discute o tema da moral, está tudo discutido no Hegel, mas está tudo bem amarrado, não tem espaço para, digamos assim, a pilantragem, a safadeira. Até essa imanência em que a moral ela é ela é ela se manifesta a partir de condições que a eticidade propicia. Então, a moral deve ser entendida enquanto um dever ser que é uma contingência de um próprio movimento do ser. Essa toda, essa filosofia da imanência, eu conheci com Spinoza. Por isso que Spinoza para mim sempre foi um filósofo que me seguiu e por isso eu até caí nos filósofos da diferença. Eu tenho que citar porque falaram de Lanz aqui e até fizeram um comentário, o Ciro fez um comentário que eu sorri, porque quando você elimina toda a metafísica das essências e das transcendências, dos dualismos, enfim, dos dever seres e dos seres, você tem um certo, se você não conhece Hegel, você vai conhecer Nietzsche, você vai conhecer The Lanzer, você vai... E aí é o buraco da... Buraco sem fim, você cai aí e não volta. Eu estou colocando isso porque de um lado... Você não falou, Grosso. Então, mas é que... Só para explicar o porquê. Eu tinha... Eu gostava muito, Nilson, eu realmente estudei Spinoza porque eu gostava da ética Spinozista. Bom, você está acompanhado do Marx também que leu detalhadamente. E olha que engraçado, porque você pega Spinoza, que foi tanto uma influência para a ideologia alemã, mas também Nietzsche utiliza de Spinoza. E Deleuze, então, vai fazer disso o suporte todo da sua filosofia da diferença radical, né? Eu estou colocando isso, Nildo, porque na filosofia da linguagem, eu vou usar esse termo, há um espectro hegeliano que ronda toda a filosofia da linguagem. Pega as últimas... O espectro de Marx, de verdade. É porque, olha só, se você for entender que a obra Verdade e Método de Gardner, as suas últimas páginas são dedicadas a um diálogo com Hegel, e Derrida inicia a gramatologia no primeiro capítulo, citando que Hegel é o último filósofo do livro e o primeiro da gramática, e Paul Rico, na Hermenêutica Ideologia, vai fazer uma reflexão lá no final também sobre Hegel. Hegel parece que estava sempre presente na filosofia da linguagem, e eu não conhecia Hegel, mas esses autores dialogavam com Hegel para contrapor, para criticar, para poder mostrar que é um movimento ilegítimo, e aí que foi a melhor coincidência, porque quando eu fui... Então tá, eu quero conhecer esse autor, e eu estava sendo alimentado pelos filósofos da diferença, o desconstrucionismo, a diferença que não se subsume a nada, e aí quando eu fui conhecer Hegel, eu percebi, não, mas Hegel já destruiu essa metafísica há muito tempo, Hegel já é um filósofo da imanência, e aí a conexão com Spinoza para mim foi assim, me alimentou, e me alimentou para sair de um campo epistemológico que Hegel põe, a dimensão ontológica que eu fui recuperar recentemente. Então, tem que tomar muito cuidado de fato, tem que tomar muito cuidado, tem que retomar, sim, as obras que não comentadores, e claro, perceber como Hegel e Marx, e eu não conheço Marx, até uma heresia fala isso, eu estou estudando Marx agora, felizmente já com lentes hegelianas, eu acho que isso vai me ajudar, mas tomar cuidado porque a filosofia do século XX inteira se propõe a dialogar com esses filósofos, mas não estão apresentando suas filosofias, é isso que eu queria dizer, esse é o ponto. E Hegel, na filosofia da linguagem, Nildo, eu posso te afirmar isso, ele está sempre lá como um inimigo público, um inimigo da filosofia. Olha só. Nildo, eu queria retomar aqui com aquela questão da ética, eu lembrei aqui, esse cara aqui, não é muito bom, mas olha o que ele fala aqui, no último capítulo, o conceito de tecnologia que a gente estava falando, como ele é alimentado pelos problemas nacionais, mas olha aonde redunda, olha aonde deságua, no último capítulo aqui, aqui, capítulo... Volume 2. Isso, volume 2 do capítulo 16, volume 2, tecnologias, catologias, classes sociais, aí tem a parte 1, progresso técnico e os problemas morais, e o 2 aqui, o mais importante, defesa das concepções expostas neste ensaio, a noção crítica de ética, o significado da história. É uma ética. O conceito de tecnologia do Álvaro Vieira Pinto é uma ética. Essa obra, naturalmente, é uma obra póstuma, junto com a sociologia, que foi descoberta... as duas maiores obras dele, na minha opinião, é o auge do pensamento dele, são essas duas obras. Ele voltou para o Brasil e ficou confinado em um apartamento, escrevendo, voltou para o Brasil num acordo com os militares de não se meter mais em política, quer dizer, assumiu a derrota, mas deu o troco. Deu o troco. Você veja que isso é muito importante, Sandro. Ele vem, ele é expulso do Brasil, vai para o Chile, escreve um tratado sobre demografia, que é o único, não está traduzido ao português ainda, que é muito bom, um tratado sobre, um tratado crítico sobre a demografia. E volta para o Brasil, fica confinado no Rio de Janeiro, num apartamento, escrevendo o conceito de tecnologia e sociologia para os países subdesenvolvidos. E não participa mais de política, ele era uma figura importante no Izebe, que foi a primeira instituição fechada pela ditadura. O Izebe foi a primeiríssima, a primeira instituição que se fecha é o Izebe, porque naturalmente o marxismo tinha avançado ali dentro enormemente, e tinha feito uma cisão completa entre os desenvolvimentismos e o marxismo, da qual Álvaro Vieira Pinto era a expressão mais acabada no terreno da filosofia. Elio Aguaribe já tinha sido defenestrada, etc. Guerreiro Ramos já tinha desejado a morte de todos eles, e o Álvaro Vieira Pinto reconhece a derrota pela ditadura, mas o filósofo dá o troco nessas duas obras póstumas, que é maravilhoso. Quer dizer... Bom, meus camaradas, são nove horas e quatro minutos, eu queria agradecer aqui então a todos os que nos acompanharam até aqui essa aula final, eu tenho certeza que vários registraram aqui, que foi muito bom para eles, mas eu quero confessar que foi muito melhor para nós. Para nós aqui foi extraordinário, porque a gente reunia toda semana, eu digo foi melhor para nós, não há nenhuma dose de egoísmo aí, é que nós estamos reunidos em grupo para discutir toda semana, às vezes a cada 15 dias, mas foi semanal, e isso para cada um aqui foi excepcionalmente gratificante, e é essa receita que a gente passa para vocês, quer dizer, dessa experiência que nós tivemos, a experiência só é útil se a gente aprende com ela, tem gente que passa pela experiência e não conta nada, então essa experiência foi muito valiosa, agradeço imensamente aos 60 que estão aqui, a todos que estiveram conosco aqui, um grande abraço para vocês, fiquem pendentes, nós vamos continuar dando informações, tem a ideia de fazer um seminário aberto, tem várias coisas que nós estamos discutindo, quero dar um muito obrigado a todos vocês, foi um prazer dividir isso aí com o Francisco, com o Sandro, com o Bruce, nos tornou muito mais próximos, muito mais críticos e muito mais dispostos a continuar trabalhando sistematicamente nesse terreno da teoria, essa teoria que é tão vilipendiada no mundo da política, da compreensão crítica do Brasil, a teoria, tem um desprezo pela teoria verdadeiramente espantoso e que nós não vamos esmorecer, vamos aqui como, como dizia o Gregório Sérgio, um pequeno exército louco mandando bala e, como diz a garrochada, enquanto tiver bambu, meus camaradas, vai flecha e tem muito bambu. Então, obrigado a todos vocês, queria também agradecer o Matheus que esteve conosco aqui na técnica sempre pendente e presente aqui e, bom, a todo o pessoal do IELA, a Elaine Tavares que sempre atorna a divulgação, o Maico, o Cláudio da Silva que está sempre conosco discutindo as coisas, nós vamos continuar, vamos dar notícias desse seminário de Hegel que vai continuar firme e forte. Um grande abraço a todos vocês, boa noite e um forte abraço. Muito obrigado, pessoal.